E aí, beleza? Felipe Balistrin aqui. Bem-vindo ao meu canal e eu vou compartilhar contigo um pouquinho de como que foi a minha cirurgia, meu transplante capilar, que eu fiz há pouco tempo. Hoje é o meu quinto dia, já saiu a maioria do edema. Então, se tu quer saber mais sobre a cirurgia, quanto custa, onde eu fiz, quais foram as minhas dificuldades e todo o processo, te inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo e acompanha, tá bem? Bom, vamos lá. Eu fiz a cirurgia no Grupo Capilar Brasil, que fica em Florianópolis, a clínica Santa Catarina. Fui super bem atendido, fiz outras pesquisas também e aí o fator preço, localização, porque eu sou de Porto Alegre, não fica tão longe pra ir, fomos de carro. E a estrutura que eles têm foram os fatores que fizeram eu tomar essa decisão de fazer lá o atendimento no WhatsApp sensacional e aí não precisou muito pra eu acabar fechando com eles. Sobre preços, tá? A diferença de preços. Em São Paulo, uma clínica famosa, de um médico famoso, tava em torno de uns 28, 29 mil reais. Eu orcei no Rio de Janeiro por uns 14 mil reais também, numa outra clínica que um amigo fez. E essa daqui, em Florianópolis, eles saiu total, já parcelado, deu 21 mil reais. Foram 13 mil pra eles marcarem a data, 6 mil de entrada e aí os restantes ali, os 9 mil que faltam, a gente podia parcelar e aí ia te dizer o quanto de juros. Então eu fiz, deu 12 vezes de mil. Aí tem outras formas de parcelamento e tem pagamento à vista que provavelmente daria um pouco mais de desconto, tá? O que que tá incluso? Além da cirurgia, todo o suporte via WhatsApp, que eles vão te auxiliar durante o pós-operatório, e o hotel e o transporte no dia da cirurgia. Então a gente ficou hospedado no hotel Majestic, eu e um acompanhante. E o hotel de extrema qualidade, o atendimento top. Eles nos buscaram às 5h40 da manhã pra fazer cirurgia e eu já vou entrar nesse processo daqui a pouco. Mas sobre o hotel, tem muita gente que, pra vocês terem uma ideia, eles fazem uma média de 9 cirurgias simultâneas por dia. Então tem muita gente circulando no hotel que é pós-operatório, então tu vai ver muita gente com transplante. E é super normal pra eles, assim. Então é quase que o foco da galera que tá lá, vindo de fora, é pra isso, tá? Vamos falar da cirurgia. Os caras nos buscaram às 5h40 da manhã, chegamos na clínica, aí o médico vem, nos avalia, faz a marcação de onde que tu quer preencher, né? Super tranquilo o diálogo com ele. Aí a gente raspa o cabelo, se prepara e a cirurgia começou por volta das 7h da manhã. Minha cirurgia durou até quase 6h da tarde, eu já vou contar todo o passo a passo pra vocês. A primeira dor é a das agulhadas. Não sei se vocês já fizeram algum tratamento de intradermoterapia, alguma coisa com agulhas na cabeça, pra colocar anestesia. Ponto. Tomou umas agulhadas ali, vai doer um pouco, respira fundo, passou, anestesiou, bola pra frente. Aí, das 7h da manhã a quase meio-dia, foram umas 4h de extração, mais ou menos. Então tu fica deitado de bruxo, né? De barriga pra baixo, com aquelas macas assim, com o rosto na maca. E as meninas ficam lá, umas 3, 4 meninas, arrancando os folículos, né? E fazendo todo o processo, que eu não sei o que eles fazem, mas eles preparam tudo. Então ficamos mais ou menos umas 4h nessa função, depois de lado, assim, pra pegar essa lateral, e depois pegar a outra. E nisso, por volta do meio-dia, mais ou menos, eu fui almoçar. Eles te dão almoço, bem leve ali, um franguinho, arroz e feijão, pra tu dar uma erguida. Porque tava em jejum, né? E logo em seguida, o médico vem e ele faz as incisões. Que esse é o grande segredo, né? Das cirurgias plásticas capilares, né? No Brasil, o médico, ele tem que fazer a incisão. Então procurem clínicas que o médico realmente faça esse serviço. Então ele veio, anestesiou novamente, fez todos os furinhos. Eu transplantei 5.200 folículos, ou seja, pensa que um a um, manual, foi mais uma hora e pouco. Eu consegui, graças a Deus, dormir durante essa parte da cirurgia. A primeira eu não consegui, tem gente que diz que consegue, eu não consegui. Tem Netflix, se tu quiser assistir, porque tu fica acordado, né? Então tem tudo, mas eu fiquei impaciente. Consegui dormir nessa parte, daí depois as meninas vêm pra fazer a implantação do folículo. Aí começou por volta da uma hora também, foi até as cinco da tarde. Mais umas quatro horas. Quase que dividi em quatro, assim, ó. Tinha quatro meninas implantando na minha cabeça em quatro regiões. E ali elas ficaram empenhadas, toda uma distribuição de fios, de acordo com a nomenclatura que elas utilizavam, espessura, posicionamento, não sei, pra realizar isso. E depois ainda, é que tu não pode nem te mexer, né? Tem que ficar intacto pra elas conseguirem fazer da melhor forma, né? E depois disso ainda acho que tem que fechar os furinhos. Então demora mais um tempinho. Aí, sério, nisso foi acabar por volta das seis horas, mais ou menos. Tava saindo da clínica já, fazendo os vídeos, agradecimentos e tudo. Então, aí depois da cirurgia, tem ainda uma nova consulta, onde ele passa todo o protocolo de pós-operatório. Ali, depois tu vai receber no WhatsApp também. Então tem todo um acompanhamento. Até vou mostrar pra vocês. A gente já sai da cirurgia, ganha uma almofadinha de pescoço. A gente ganha um borrifadorzinho de água. Uma pomada, que vai passar um cicatrizante aqui do lado. E uma espuminha de limpeza também. Então, esse é um kit, além das receitas dos remédios, tá? Eu tomei antibiótico durante cinco dias. Antibiótico e corticoide, pra desinchar. E pra dor, eu tomei só um Torajizic, um barco sublingual, bem tranquilo. E não tive dores, assim. Dor de cabeça, porque fica meio que latejando, assim, um pouco. Mas, sério, é só a dor da anestesia que vocês vão sentir. Depois já era. E depois o desconforto de dormir com a almofadinha. Nem tive que dormir sentado, mas atrapalha um pouco, incomoda, né? O segredo é ficar de cabeça erguida pra que não desça o edema. Comigo, tipo, desceu um pouco aqui, inchou bastante. E graças a Deus não desceu no rosto. Ele desceu na lateral e foi descendo. Cada dia um pouco. Começou aqui, aqui, aqui e hoje já saiu, graças a Deus. Então, esse é um outro detalhe que pode acontecer com vocês. Tive um amigo meu que desceu no rosto e ficou roxão aqui, tudo. Ficou horrível. Mas eu não sei também o que aconteceu na cirurgia dele. Ou o que ele não cuidou pra acontecer isso. Então, eu super recomendo essa clínica. E a grande dica que eu dou pra vocês que estão assistindo o vídeo até aqui, é busque uma clínica que tenha uma demanda grande de cirurgias. Porque o segredo, eu acho, não é nem a incisão do médico. Eu posso estar falando besteira, mas sim as meninas que fazem a extração, fazem a colocação dos fios, sabe? Então, como elas já têm prática de todos os dias uma cirurgia nova, elas têm muita habilidade pra fazer isso. Tanto que, na minha particularmente, meu cabelo é muito fino e é delicado. Elas chamaram uma outra menina de uma outra equipe que tava tendo, que ela tava disponível pra ir lá ajudar a extrair, porque ela era boa na extração de folículos delicados, como elas chamavam. Então, assim, a grande dica é essa. Do que tu pegar uma clínica especializada em cabelo, do que tu pegar simplesmente um cirurgião plástico, que faz outras cirurgias e sabe fazer cabelo, entendeu? Essa é a grande chave. O preço, desconfiem de clínicas baratas, assim, entre 10 mil reais, eu acho, pra se desconfiar. E pesquisem, perguntem pros outros pacientes se gostaram da cirurgia. Eu gostei bastante da linha que eles fizeram, tô bem confiante. Acho que vai ter um bom resultado e, se tu não é inscrito, já te inscreve aqui no canal. Logo em seguida, quando começar a crescer e cair os folículos, eu vou estar compartilhando o resultado aqui com vocês. Pós-operatório, nada mais do que tu lavar aqui dos lados, pomadinha. Hoje eu já tô podendo tomar banho normal, já não tô mais tomando antibiótico, então tá tudo fluindo. Agora é só esperar cicatrizar mesmo, porque acho que já tá quase cicatrizando, e deixar o fio crescer, vai cair. Depois de 2, 3 meses, o próximo fio, ele já vem permanente. E essa região doadora já não cai mais, fica pra sempre, então, é uma vez na vida, pro resto da vida. Tá certo? Dica pra vocês, sério, se é um sonho, faz, porque mexe direto na autoestima do homem. Lá na clínica, eles tratam como a realização de um sonho. Eles já te... No momento que tu agenda a cirurgia, eles já te mandam, assim, parabéns por realizar esse sonho. Quando tu chega lá, o motorista vai te buscar, ele já vem numa energia, a galera te recebe numa energia, porque eles sabem o quanto isso é importante pra quem tá fazendo a cirurgia. Então, recomendo essa clínica, mas podem pesquisar outras. Esse foi um pouquinho do meu transplante, que ocorreu tudo bem. Acho que o pior ali, além das agulhadas iniciais, é tu te manter 4 horas sentadinho, assim, deitadinho na mesma posição. Acho que eu que sou impaciente, é muito difícil, cansa, sabe? Mas é por um sonho maior, por um bem maior, então, tu acaba te controlando. Tem que controlar um pouquinho a ansiedade, que dá tudo certo, tá certo? Deixa um like nesse vídeo e comenta, que eu vou estar respondendo todo mundo que tiver alguma dúvida extra aí sobre transplante capilar masculino, beleza? Valeu!